E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Eu me identifico com a Vandinha Do canal do Pelka Do Pelka, mano, vocês estavam ouvindo bastante Espero que vocês gostem Exato, gente, se puder deixar o like Sem prejuízo, deixando se puder compartilhar Ajudar mais ainda, beleza? Verdade, vou saber Então vamos pro vídeo Bora! Ah, eu me identifico tanto com a Vandinha Aí você vai ver a menina mora em Palminópolis Goiás, um pequeno distrito Aí a mãe fala assim, filha, hoje a mãe vai preparar O milho cozido pra nós Ela olha e fala assim, quem come milho cozido é carinho Olha pra mim, minha senhora Você não tá vendo as minhas coisas? Eu sou cótica, eu me alimento da escuridão Eu não vou comer, eu sou milho podre Aí eu volto pras amigas e falo assim Ah, eu me identifico muito com a Vandinha Eu trato a minha mãe mal E a mãe olha e fala assim Poxa, tanto lugar pra gozar Por que que eu fui deixar dentro? A série Bom Dia fazendo sucesso Absurdo, não é por menos Família Adams é um clássico Eu só não entendi por que que não mantiveram a musiquinha original Que eu gostava, que eu mais gostava era da musiquinha Nossa, olha aí, me arrepio Agora essa nova eu não traguei, não Botei lá pra assistir Um é um lobisomem com falta de hormônio Ela não se desenvolve, só cresce a unha E a unha ainda cresce esmaltada Isso foi o que mais me atingiu Aí outra é uma sereia que anda na terra Pô, desgraça que foi pra Ariel conseguir andar na terra Não tá escrito Essa aí já anda de graça, já do berço Com a maior facilidade Ainda luta esgrima, sereia lutando esgrima Olha, olha a brisa Daí a Vandinha fica com aquela carinha de bundinho De quem cheirou um peito O tempo todo Cheirou um peito A gente me persegue Ah, pá, merda Aí os homens que nasceram Tem um ali que não seja um mongoló Tudo betando a Vandinha Tudo com falta de coordenação motora Daí a trama inicial É que tinha um bicho matando todo mundo Todo mundo falando assim Ah, tem um chupacu na cidade Chupando o cu de todo mundo Daí vai ver um zumbi do Plante vs. Zoub Ficou completamente deslocado O cenário padrão, um CGI nas coxas mesmo Eu olhei tudo aquilo e falei assim Não é pra mim É pra quem gosta mesmo E como essa série fez muito sucesso Sempre que surge uma cinza Surge junto fãs, claro Muitos fãs bacanas Que assistem a série com os amigos Elogia e tal Fica ansioso pra segunda temporada Bacana Agora, tem um tipo de fã que surge É que é um pouco mais diferenciado Um dos fãs mais intensos Uma galera que não se basta Estar ali assistindo a série Curtindo a história Não, a pessoa Ela vai vestir A brincadeira Ela veste aquela persona da Vandinha E pô, o problema é que De vestir a Vandinha É que a Vandinha é uma pessoa detestável Intragável Se você entrou um bar com uma dessa Na rodoviária De ônibus pra Anhanguera Você que é um cara que acorda Três da manhã pra trabalhar Tem que pegar três conexões Pra chegar no trabalho Acorda três da manhã Chega oito horas Todo dia Rotina E o patrão ainda fala assim Por que você atrasou hoje? Trabalha uma carga horária de 20 horas Por dia pra ganhar um salário mínimo E se reclamar o chefe vai cortar Porque ele já falou que ele vai cortar Se reclamar Você tromba uma dessa Vandinha E aí você vai comprar o suco Você tá sem dinheiro Cara, você vai fudir Você vai lá contar as moedinhas E ela fica te olhando Com uma carinha de cu Enquanto você conta as moedas Pra pagar o suco Tu não vai ver isso bacana Tu não vai achar legal Aí você tá contando as moedas Ali estressado Mão cheia de calo Assim você passa A menina fala assim Vai só com o pau Pri Daí você não entende Você tá assim Você olha E ela tá assim Você nesse estresse Olha pra situação Você fala assim Deus me ajude a não matar Essa menina Quando vê sua mão tá cheia de sangue As pessoas Olha o louco Olha o louco Enfim Hoje a gente vai ver pessoas Que se identificaram com a bandinha Até demais Até demais Digamos Patológico Nossa Eu gosto muito de você Mas isso aí tá esquisito Isso aí tá esquisito Meu anjo Tá muito diferente Tá esquisito Tá me fazendo mal Tá boa mano Para por favor Eu só quero que pare Raquel Pare Ah Não tá me fazendo bem Ah não tá legal Pare meu anjo Tem que melhorar É muito Muito pra chegar no zero Você tem que caminhar muito Pra chegar no zero Raquel Tá muito ruim Tá me afetando Não tá bacana Tá um lixo Garota Tá uma merda Puta vida Eu nunca vi Coisa pior Menina Para Pelo amor de Deus Eu penso que para Gente mente O que você tá fazendo Isso é ridículo Nossa Não acaba esse vídeo Não Cinco minutos Eu sei muito pouco Eu sei muito pouco Sobre a fita A menina levou Uma aranha de borracha Para imitar a bandinha Puta Olha O bullying Ele pode se evitar Por que né Puxa vida Você vê Tem tanta festa bacana Para fazer Uma festinha da Disney Princesa Da Frozen Uma festinha dos Minions Bacana Bacana pra caramba Também Sempre alegre Sempre divertido Os Minions Uma festinha do Now Night Uma banda Que tá aí Ascensão Todo mundo gosta Todo mundo curte Não A menina bota Uns balão preto Uma roupa gótica Bota ali ó Um papel Da Vandinha Impresso E o que que faz Chamos parente Veia cão de 80 anos Tá com licença E vai virar fofoca Na família Para uns 30 anos Para apagar Essa imagem Vai ser difícil Não Mas aquela filha Da Rosimeira Ela tava assim Com uma roupa Toda de preto A gente ficou assustado Claro Ela não bate Ela é muito diferente Eu sou igual a Vandinha E posso provar Vim me escondendo Metade do rosto Vamos ver Tá? Pô Arrepiei Bicho Oi Arrepiei Mano Gostinha velho Arrepiei Ah não Era o Pedro Que eu tava assim E eu que trabalho Com a Vandinha A dança Você vai chamar a Vandinha Pra mim Por favor Mano Parece velho Olha Vandinha Eu não sei Mas tá muito parecido Com a Gretchen Caraca Tá Vamos lá É um anão Dançando Com cosplay De Vandinha Caraca É um anão Dançando Com cosplay De Vandinha Que brisa A Vandinha Me deu com muita gente Essa coisa da Vandinha Foi tão longe Que chegaram a fazer Isso daqui Um quiz Quanto Vandinha Adas você é Meu Deus Cada coisa Que as pessoas inventam Que besteira Isso daqui Essa aqui É bobagem Sempre tem uma bobagem Novo na internet Isso aqui é normal Não tem por que fazer Isso aqui Porque é besteira É uma coisa Boba Bom assim Só pra provar Que isso aqui é besteira Deixa eu ver aqui Vou fazer aqui Só pra tirar da frente Mas isso aqui É uma bobagem Sem tamanho Você sabe que É uma perca de tempo Obviamente não vou Nada parecida aqui Porque personagem tosquinho É sandinho Uma coisa Uma menininha Meio tosquinha Tá vamos lá Amo roupas pretas É Isso aqui até que A minha coleção Da seita Por exemplo Foi tudo preto Mas tem todo mundo Também né Pô Quem que não vai gostar De quem que não usa Só roupa preta Meu guarda roupa É todo preto Vou marcar aqui Ai já liga com a segunda Que eu falei Tem um guarda roupa Basicamente Essa cor Essa aqui vai ser Só isso também Vamos lá Não vê graça Em quase nada Que as pessoas gostam É todo mundo gosta De Vandinha E eu né Então acho isso aqui Uma criança Meia esquisita Mais bonitinha Cara eu acho Que eu nunca fui Tão bem definido Estranho isso daqui Na adolescência Era o diferentão Da turma É eu era o mongoló É diferente pode ser Um cara que Ninguém conversava E tal Odeio abraçar desconhecido Ah não Odeio 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 Não se sente muito Confortável Com gestos de afeto Acho os filmes da Disney Um saco Gosta de tudo Que é misterioso É aceita é secreta Então Eu maquiadinho Pelo mundo das trevas Tá sempre com o cara De bravo Mesmo quando tá feliz Por dentro Fala tudo o que pensa Tá viciada em ironia Não para de fazer ironia Cara eu sou irônico pra caramba Ganha vida com isso É esquisito Claramente sou de fotos Ou na vida em geral Às vezes gosta de arte Bom eu vou marcar todos Que eu me identifico Aqui e depois eu volto Aí terminei Vou mandar aqui Torna de barriga pra cima Puxa Isso é 100% Vandinha Eita Caralho Eu vou é dormir Vou compactuar com isso daí Aqui ó Mano eu não acredito Tempo eu decidi aceitar Eu pensei muito Que coisa que ele quis Não sei Talvez essa coisa de negar Que eu me identifico com a Vandinha Era uma forma de fugir Dos meus defeitos Fugir de quem eu sou Tem até uma brincadeira Que eu sei fazer Olha que bacana Caraca Caraca Eu conversei muito com o meu psicólogo Essa é uma fase que veio pra ficar Pra ficar A família já tá toda alertada Eu acho que eu me encontrei Eu me encontrei realmente Não tinha por que fugir de mim Do que eu sou Eu me identifico mesmo Ficava Vandinha Tanta coisa com mim Porra Eu tenho as trevas no meu coração Vontade de morrer Vontade de entrar dentro de um caixão Me enterrar O que eu quero comer hoje é trevas Se alguém me chamar pra sair hoje Nossa Eu quero ficar na minha casa No escuro A minha parada é as trevas Eu odeio a humanidade Eu odeio tudo Eu odeio tudo Eu me odeio inclusive Então tá bom gente Eu não vou ficar aqui mais conversando com vocês não Bando de trouxa Que é vocês Um bando de burra Um bando de gente burra pra me assistir Tem que ser muito burro Eu gosto de gente burro Não tenho raiva de gente burro Eu odeio todo mundo Eu quero me matar Eu vou enfiar uma faca no meu peito Eu vou rasgar Mano Vocês vão ver o tanto sangue que vai sair no peito Que eu vou matar Eu vou matar tudo mundo Eu vou comer morcego Eu vou comer morcego Hoje eu vou comer rato Eu vou sair daqui Eu vou botar fogo em gato Botar fogo em rato Eu sou Eu tenho escuridão no meu ser Só falta botar um Bota um cachorro aqui na minha frente Você vai ver o que ele vai virar Eu vou desovar o cachorro Eu vou matar todo mundo Agora eu também não quero saber mais Eu Eu Trevas 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 Eu gosto de coisa que não é boa Trevas Eu gosto de escuridão Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de coisa que faz mal Nossa senhora Mano Caraca Chega a mãozinha Chega a mãozinha Eu não gosto de ninguém Eu faço mal pra todo mundo E todo mundo vai morrer Se depender de mim Todo mundo vai morrer Eu vou sair daqui Eu vou comer no rato Vou comer rato Vou pegar na rua Vou matar pomba Vou matar pomba com carabina Vou levar uma estilingue Vou começar a matar pomba agora Eu sou o maior caçador de pomba do mundo Eu não gosto de ninguém Todo mundo me faz mal Eu odeio coisa boa Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de tudo que é ruim É ruim eu gosto Agora coisa boa eu não gosto Não bota coisa boa na minha frente Você não vai ver Você vai ver o bicho que eu vou virar Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de coisa que vai mal Tchau Eu não vou perder mais tempo não Eu vou sair daqui Vou comer pólvora Vou botar É Fogo que é difícil não Vou comer Cabeça de fogo que é difícil Vou comer rato Vou comer cascara Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de coisa ruim Eu quero saber também não Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de coisa ruim Eu gosto de coisa ruim Sai, mãe, é que eu sou Eu não aguento mais, ninguém me aceita nessa casa Que saco, meu Sai do meu quarto, mãe, é que eu sou agora Ninguém me aceita, meu Que saco, eu te odeio Eu te odeio, mãe, sai da minha vida Que saco, meu, toda hora é isso, meu Fica vinguadinho, meu Que saco, eu te odeio isso Nossa, que saco Meu Deus, onde é na praia? Meu Deus Caraca, velho Mano, por essa eu não esperava Muito top esse vídeo Eu não esperava por um vídeo desse Você me pegou de surpresa Mano, nossa Mano, cara, pior que ele se identificou muito com a bandinha É isso Morou mesmo Sim, mano Eu espero que vocês também Comentem o que você achou E se você chegou até aqui E gostou de te ver Muito obrigada pelo salve Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau